Cris, a gente resgatou dois vídeos em que o Lula entra em contradição sobre o aborto, como bem lembrou a Ana. Vamos acompanhar. A madame, ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim e para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. E eu acho que quase todo mundo é contra o aborto, não só porque nós somos defensores da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e muito dolorida alguém fazer um aborto. Cris, na campanha vale tudo. Esse aí vale tudo na campanha e na vida, né? Na campanha e na vida. E como ele tem uma leva de idiotas úteis que seguem com ele, ele roubando, lavando dinheiro, o que for, parece que não tem problema. Eu queria lembrar que o TSE, durante a campanha eleitoral, tirou do ar propaganda do então candidato à reeleição, presidente Bolsonaro, Bolsonaro, por suposta fake news, em que ele mostrava aquela primeira fala de Lula ali, reconhecendo que ele é abortista. Porque ele é abortista. Alguém que está falando, eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter um filho e não ter vergonha. O cuidar de não ter um filho é assassinar meu filho e não ter vergonha de cometer esse assassinato? E aí quer dizer que não é abortista? Então é uma aberração, né? Foi mais uma das tentativas de facilitar, né? Ativismo judiciário, de facilitar a eleição de Lula, enganando o eleitor. Agora, o que me surpreende é como esse eleitor do Lula, o cego, militante mesmo, que passa pano para roubo da Petrobras, mensalão, desvio de verbas do BNDES, tudo que foi provado ao longo de anos aí, os bilhões devolvidos, as confissões feitas pelos empreiteiros, pelos ex-aliados de Lula, toda a trama, os nomes revelados da planilha da Odebrecht e tudo mais, é só todo mundo que passa pano e finge que nada disso aconteceu, inclusive jornalistas que cobriram. Eu sou de Curitiba e conheço quem cobriu a Lava Jato. Isso durou anos, anos e anos, provas para lá de sobradas, não foi só o desembargador lá de Porto Alegre que viu isso, todo mundo que cobriu viu, quem leu um único processo da Lava Jato sabe a quantidade de provas que foram levantadas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal que participou das investigações. Então, quem passa pano para tudo isso, depois resolve vir tentar amenizar essas reviravoltas que o mundo da política petista dá, essa volta atrás, 17 dias depois, apenas 17 dias depois de assumir, Lula já reconhecendo que é abortista, já tinha via Ministra da Saúde e agora, dois dias atrás, saiu do Acordo Internacional do Consenso de Genebra, porque, imagine, o Brasil está em um acordo internacional para defender a vida, não. Aí eles vêm com essas falácias, saúde pública, aborto é questão de saúde pública, e a história, o eufemismo ridículo de direito reprodutivo da mulher. Direito reprodutivo da mulher, a mulher ou o homem escolherem, se querem ou não ter um filho, para usar as palavras aqui do presidente Lula, é ela pensar nisso antes da concepção. Há inúmeras formas de se proteger e, inclusive, os postos de saúde do Brasil inteiro distribuem camisinhas e pílulas anticoncepcionais, inclusive para adolescentes que aparecem nos postos de saúde sem a presença de um adulto, justamente para que, sim, possam escolher todas as pessoas se querem ou não ter filhos. Agora,